Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição. Então, assim, ativem o sininho, se inscrevam no canal pra vocês não perderem aí nenhum conteúdo novo que tá sendo postado. E é isso, gente! Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato se chama Acho que seu Zé Pelintra salvou o meu filho. Bom, Liandra, vamos lá. Essa história é uma história muito delicada que aconteceu comigo e com o meu filho. Hoje o meu filho é um adolescente saudável de 15 anos, mas tudo isso aconteceu quando ele tinha apenas 9 meses de vida. Bom, vamos lá. Eu era casada nessa época com o pai dele, que era uma pessoa muito ruim. Muito ruim mesmo. Quando eu comecei a namorar, ele não era nada disso, mas depois, quando eu já descobri a minha gravidez, ele começou a se transformar em uma pessoa terrível. E, como eu fui vendo o comportamento dele diante de algumas situações, eu preferi pedir o divórcio. Porém, ele não aceitou o divórcio de jeito nenhum. Nessa época, eu já frequentava alguns terreiros, mas eu não era, assim, muito assídua na religião, sabe? Eu ia de vez em quando, pra falar a verdade, eu ia mais com a minha amiga, pra meio que esparecer, porque eu queria sair de dentro de casa. Pois, como eu falei, eu tinha pedido o divórcio, mas o fulano não queria ir embora de jeito nenhum. Ele não queria aceitar que eu estava me separando dele. Então, teve um dia que eu estava chegando em casa do serviço, e logo que eu desço, ali no ponto de ônibus que ficava próximo à casa onde a gente morava, um vizinho vem correndo em minha direção, dizendo que a minha casa estava pegando fogo. Naquele momento, eu fiquei completamente arrepiada, porque eu sabia que aquilo era coisa do meu, até então, marido. E o meu filho, de meses, estava lá dentro. A casa estava inteira em chamas, e ele do lado de fora, bêbado, rindo de toda a situação. Naquele momento, não só eu, mas todos os vizinhos, sabia que havia sido ele que tinha colocado fogo na casa. Eles chamaram o corpo de bombeiro e me aconselharam a não entrar lá dentro, enquanto o corpo de bombeiros não chegasse. Mas eu sabia que o meu filho estava lá dentro. Então, eu entrei pela porta da frente, no meio ao fogo. Quando eu entrei no quarto do meu bebê, Leandra, o quarto inteiro estava em chamas. E ele também, sabe, o corpinho dele estava com fogo em algumas partes, tipo na perninha, assim, e ele gritando muito. Então, assim, apesar dele estar pegando fogo, ele ainda estava vivo. E isso era o que me reconfortava. Eu saí correndo com ele nos meus braços, gritando por ajuda e por socorro, mas ninguém aparecia, assim, com algo para poder, de fato, ajudar. Estava todo mundo muito desesperado e as pessoas que tinham ali em volta estavam tentando apagar o fogo da casa para depois a gente ter onde morar, sabe? Até porque era uma casa própria que a gente tinha. E próximo aonde eu morava, passava um riacho, que, assim, não era aqueles rios grandes nem nada do tipo. Era riacho mesmo. De uma água limpa, onde os animais costumavam ir para beber água. Eu fui com o meu bebê correndo na direção do tal riacho para poder apagar o fogo do corpinho dele. E, assim, eu não sabia muito como agir diante daquela situação. Então, na minha cabeça, jogar uma água fresca em cima da pele do meu filho ia ajudar em alguma coisa. Quando eu já estava com ele perto do riacho e isso ali, eu estava sozinha. Estava escuro e não tinha ninguém perto de mim. Todas as pessoas que estavam ali, como eu disse, estavam ajudando a apagar o fogo da casa enquanto o corpo de bombeiros não chegava. E foi aí que me apareceu um senhor, que parecia ter uns 90 e poucos anos, assim, muito velhinho. E ele fumava um cachimbo. Na hora que eu ia colocando o meu filho na água, ele falou assim, Calma, minha filha. Vem aqui. Traz o neném. E eu fiquei, não, eu tenho que molhar ele. E ele virou e falou assim, não, não. Calma. Vem aqui. Traz ele. E, nisso, ele pegou o meu bebê no colo e começou a soprar pelo seu corpinho. E, Liandra, parece até mentira. Mas, conforme ele ia assoprando, o meu bebê ia parando de chorar. E, visivelmente, as marcas das queimaduras iam melhorando, sabe? Em algumas partes do corpo dele, meio que estava em carne viva. Mas, aquilo parecia que estava cicatrizando. Eu não sei explicar. Eu só sei que o meu filho não estava chorando mais e estava bem. Era o que mais importava. Depois de alguns minutos ali assoprando o corpinho do meu filho, ele me devolveu e disse, volte para sua casa. Vai dar tudo certo. E esse meninão aqui não vai ficar com nenhuma sequela desse acontecido. E ele pegou e saiu andando. Eu fiquei incrédula com aquela situação toda. E voltei para a minha casa junto com o bebê. Na hora que eu cheguei lá, o corpo de bombeiros também estava chegando. E uma ambulância também. Pois alguns vizinhos ligaram. Pois sabiam que tinha um bebê dentro da casa. O meu filho foi levado para o hospital e lá foi medicado. E, bom, vou dar uma encurtada na história. Pois foi uma história bem longa em relação a mim e ao pai do meu filho. Mas o sobrenatural mesmo que eu tinha para contar já foi contado. Ah, um outro detalhe muito interessante é que o meu filho, de fato, não ficou com nenhuma sequela. Você acredita que ele não tem uma sequer marca de cicatriz de queimadura? A pele dele regenerou muito bem e até os médicos ficaram, assim, inacreditáveis com o caso dele. Quanto ao meu marido, depois disso nós nos separamos e ele foi preso. Ficou três meses preso por ter colocado fogo na nossa casa, mas depois ele saiu. Obviamente, depois disso eu não quis saber dele mais nem pintado a ouro. Desde então, nós nos separamos e perdemos o total contato. Até hoje é assim que nós convivemos. Ele, inclusive, nem fala com o filho e o meu filho também não faz muita questão, pois ele sabe da história. Eu, particularmente, fiz questão de que ele soubesse tudo o que o pai havia feito para ele e para mim também, sabe? Esse foi o relato. Um grande beijo. Espero que lê. Ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. Nossa, e que doideira, né? Tipo, porque assim, gente, queimadura geralmente fica uma cicatriz horrível e, no caso, não ficou no rosto do seu filho. Então, gente, tipo, igual o título é, né? Tipo, será que foi seu Zé Pilintra? Eu tenho quase certeza que sim. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos para o próximo. Um desse próximo relato se chama O Livramento. Liandra, gostaria que não revelasse meu nome. Em uma fase não muito legal da minha vida, eu trabalhava como garota de programa. E eu trabalhava em uma boate aqui da minha cidade, onde só frequenta pessoas com muito dinheiro. Assim, eu não gosto nem um pouco de lembrar dessa fase, pois, pra mim, foi muito triste. Eu não gostava de fazer programa e eu só aceitei isso mesmo, pois eu tinha que terminar de pagar a faculdade que eu fazia na época. Sem a menor chance de eu trancar ela. E eu não tinha mais a minha mãe que me ajudava a pagar, pois ela estava muito doente. Sem contar que eu também tinha que arcar com os custos do tratamento dela. E essa foi a única opção que eu consegui pra isso. Mas, enfim, nessa boate frequentava homens de muito dinheiro. E, por conta disso, eles achavam que podiam fazer o que bem entender com a gente. Nossa, eu sofria muito na mão de alguns homens aqui da minha cidade, que inclusive, assim, até família tem. Mas frequentava lá, sabe? Bom, uma noite, algumas meninas da boate foram chamadas pra uma festa, que aconteceria na casa de uma família muito rica. Eu até achei estranho, porque ia estar esposa, filha, mas, enfim. Ia ter essa tal festa e, por eu ser muito bonita, eu fui chamada. Eu pensei muito se eu ia ou não, porque eu sabia que nessas festas poderiam acontecer de tudo e mais um pouco. E na boate, pelo menos, quando alguém tentava nos fazer mal, tinha os seguranças. E nessas festas não tinha ninguém pra nos proteger. Mas o valor era muito alto. Tipo, muito mesmo. Era mais ou menos uns 3 mil reais pra eu ficar lá durante umas 5 horinhas. E não era nem certo de que eu ia ter que me deitar com alguém. Mas se alguém quisesse, eu tinha que aceitar e eu não podia cobrar nada por fora. Sabe? Era mais ou menos assim que funcionava. Bom, fomos pra festa e tava tudo tranquilo, até por volta de umas meia-noite e meia. Que foi quando alguns convidados, principalmente os filhos daquele casal, foram embora. E aí começou uma festa bem louca acontecer naquela casa. E tava rolando de tudo que vocês possam imaginar. Drogas, muitas coisas estranhas. Inclusive, eu nunca tinha visto um casal tão liberal igual aquele. Mas enfim, até que em determinado momento, um rapaz, que devia ter uns 19 anos, disse que queria se deitar comigo. E lá vai eu, né? Não podia negar. Leandra, quando eu entrei dentro daquele quarto, o menino se transformou em um monstro. Ele queria me bater. Tipo, ele não queria ter relação sexual. Ele queria mesmo, era me ver sofrendo. Ele queria me bater com chicotes e algumas coisas que tinha no quarto. E eu não sabia o que fazer, pois eu tinha que aceitar, ou então eu poderia ser punida e expulsa da boate. E eu não podia perder essa oportunidade, pois era um lugar que me trazia muitos clientes ricos. Então, de início, eu tentei levar aquilo numa boa, sabe? Até porque ele tava pegando um pouco leve, vamos dizer assim. Até que as coisas foram pra um outro grau. Ele me amarrou na cama e tirou uma faca. Leandra, eu não sei da onde ele tirou aquela faca, eu só sei que aquilo tava no corpo dele. E eu estava com os pés e também as mãos amarradas. A cama era própria pra isso, tinha todo esse suporte. E ali, ele começou a fazer vários cortes no meu corpo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pois foi algo bem bizarro e bem dolorido. E ele começou a dizer várias coisas estranhas, dizendo que queria ver eu agonizar de dor e implorar pela minha vida. E eu comecei a afrontar ele, dizendo que eu não ia fazer isso, pois aquilo não tava certo. Que ele devia parar naquele momento e me soltar. Ele, então, começou a rir da minha cara, Leandra, debochando, como se eu fosse um lixo. Começou a dizer que não tinha nada que eu pudesse fazer, que eu estava nas mãos dele e que era pra eu calar a boca. Me xingou de vários nomes e começou a me humilhar de diversas formas e começou ali uma grande sessão de tortura. Até que, de repente, uma mulher, que até hoje acredito que era Maria Padilha. Ela entrou dentro do quarto, com roupas de uma época antiga, cabelos longos e pretos. E junto com ela, veio um cheiro de rosas, que tomou conta de todo o quarto. Ela deu uma coça naquele garoto. Sério, aquela mulher que eu acho que não era uma pessoa, Leandra, era um espírito, não tem como. Pois o menino tinha muita força, apesar de ser um garoto jovem. Era aqueles jovens que frequentam academia, sabe? Muito forte. Ele me batia com muita força e eu também, assim, não sou muito fraquinha. Mas a forma como eu via aquela mulher tratar ele, ela tinha uma força descomunal, bem mais forte que ele. Então, por isso, julgo que não era um ser humano. Ela bateu muito nele e começou a dizer que ele tinha que aprender a respeitar as mulheres. Mas ela bateu, Leandra, ao ponto de ele ficar caído no chão e pedindo, implorando para que ela parasse. Quando ele já estava bem debilitado no chão, aí sim ela parou. Foi até a cama onde eu estava, me soltou e disse para que eu fosse... E falou para que eu fosse embora o mais rápido possível dali. E falou para eu sair dessa vida. E que futuramente eu não ia precisar mais daquilo. Eu disse a ela que eu só ia ficar nessa vida até eu sair da faculdade. E foi o que eu fiz. Eu concluí mais os dois anos da faculdade e finalmente pude sair dessa vida. Até hoje, agradeço muito a essa mulher que acredito que tenha sido Maria Padilha, que entrou dentro daquele quarto e me salvou. Eu tenho certeza que aquele menino ia me torturar até tirar a minha vida. E provavelmente, depois ia me drogar e me largar pela estrada. Pois, aqui na cidade onde eu moro, isso estava acontecendo com muitas garotas de programa. Até hoje, inclusive, isso acontece. E por ser garotas de programa e na maioria dos casos da droga na autópsia, a polícia não vai muito atrás. Mas eu sei o porquê. E depois de tudo isso que aconteceu comigo, acredito que é meio difícil que elas realmente tenham morrido de overdose ou algo do tipo. São maldades que são feitas a elas nessas casas noturnas e em festas de famílias muito ricas. Tô falando isso porque foi o que eu passei. Bom, Leandra, esse foi o meu relato. Eu espero muito que goste e que leia. Um grande beijo e muito sucesso. Ó, muito obrigado por ter mandado. Um beijo pra você. E uma vez eu recebi um relato muito parecido com esse, mas isso tem muito tempo. Foi lá quando eu comecei no TikTok, já faz acho que uns três anos. Só que a moça fazia programa na rua. Ela ficava num ponto esperando o cliente. E aí um homem apareceu pra fazer maldade a ela. Aí a Maria Padilha apareceu e também botou o homem abaixo de cachorro. Botou ele no lugar dele. E salvou a mulher. Eu fiquei muito assim, cara, tipo, o menino poderia realmente ter tirado a sua vida. E, gente, essas histórias, tipo, eu quando eu trabalhava com estética, eu atendia uma garota de programa. E só porque ela era, tipo, garota de programa e também era trans, os clientes achavam que, assim, só porque também tava pagando, podia fazer o que bem entender. Gente, era cada história que ela me contava que eu ficava, tipo assim, de boca aberta. Sério. Homem, gente, assim, que às vezes ela me contava que tem família, que vai na igreja e tudo mais. E batia, espancava ela, tipo, pagava só pra ter o prazer de tá batendo numa pessoa trans, entendeu? E ela aceitava porque pagava muito bem. Coisa, assim, de mil reais, entendeu? E domingo a pessoa indo na igreja, assim, que a gente tinha muita intimidade, né? Ela me contava muitas coisas, assim, e às vezes domingo eu ia na igreja, eu via a pessoa lá que ela contava a história e eu ficava, cara, ninguém imagina um troço desse. É muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo. Ó, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Guardião das Matas. Oi, Leandra, me chamo Miguel. Hoje eu tenho 54 anos, mas essa história aconteceu lá na minha adolescência. Na época eu era católico e esse acontecimento fez eu me mudar de religião. Hoje sou bandista. Na época eu tava passando por uma depressão muito grande. E há muitos anos atrás não era muito fácil lidar com um depressivo. A minha família, por mais que era uma família extremamente amorosa e muito boa, não sabia lidar com o que eu estava passando. Não tinha muitos médicos qualificados na época, sabe? E diante de tanto atordoamento, eu resolvi tirar a minha vida. Lembro de ter saído de casa com esse intuito de que eu ia entrar numa mata que ficava próximo ali à cidade em que eu morava. E que lá eu iria me enforcar, pois eu não aguentava mais tanto sofrimento. Bom, saí de casa pela manhã, como eu já havia planejado, e fui em direção à mata. Pendurei a corda da forma como eu havia planejado pendurar. E subi. Eu subi na árvore e eu já tinha até planejado que seria aquela árvore específica, pois nela eu teria como subir, amarrar a corda e pular de lá. Só que, Liandra, na hora que eu coloquei a corda no meu pescoço, que eu pulei, adivinhe só. Aquele galho da árvore simplesmente quebrou. Só que não tinha como isso acontecer, Liandra. Era um galho extremamente grosso, antigo. Mas antigo não ao ponto de que estava podre, sabe? Era muito grosso mesmo, era como se fosse o tronco de um corpo humano. E aquilo simplesmente quebrou e eu caí no chão. Não aconteceu nada. Só deu uns arranhões no meu pescoço. Eu caí inacreditado que o meu suicídio não tinha dado certo. Fiquei me sentindo um idiota. Eu não sei nem explicar o misto de sensações que eu senti naquele momento. Quando, de repente, eu reparo que tem um homem parado bem ao meu lado. Ele estava com roupas como se fosse um índio. E ele era bem velho. Devia ter mais de 100 anos. Sério, era muito velho mesmo. Eu não sei como aquele homem estava aguentando em pé. Quando ele percebeu que eu havia percebido a presença dele, ele deu um sorriso e disse Não deu certo, né, meu jovem? Foi eu que te ajudei. Eu cortei o galho da árvore. E aí eu reparei que em sua mão tinha um machado. Mas não fazia sentido algum ele ter conseguido cortar aquele galho super grosso, que era igual um tronco de uma árvore, tão rápido, sabe? Eu não sabia o que dizer. Continuei ali no chão e olhando pra ele. Nisso ele estendeu sua mão e disse Venha, vou te levar pra fora dessa mata. Não quero ver você aqui de novo. Nunca mais. Enquanto íamos saindo da mata, ele foi conversando várias coisas comigo. Disse que eu teria uma vida muito longa e feliz e que não era pra eu estragar tudo só por conta de um momento bobo de tristeza. Eu disse pra ele que não era um momento bobo, que eu não sabia o que eu tinha e que isso estava me atordoando muito. Foi aí então que ele disse que os meus problemas, na verdade, era porque eu tinha uma mediunidade muito forte, mas eu não estava cuidando disso. Eu pedi então conselhos a ele de como eu poderia cuidar. Ele então falou assim, olha, você vai decorar um endereço que eu vou te passar, meu jovem. Ele sempre me chamava assim, meu jovem. E nisso começou a falar um endereço. Como essa cidade que eu morava na época com os meus pais era uma cidade bem pequena, logo que ele começou a falar o início do endereço, eu já mais ou menos sabia onde era a rua. E aí ele disse, olha, meu jovem, você vai ir até lá e vai dizer pra mãe Simone que foi eu que lhe enviei. E aí eu fui e perguntei, mas como é seu nome? Ele deu uma risadinha e disse, Simone vai saber. E nisso, Liandra, ele desapareceu. Eu tomei um baita susto quando olhei pro lado e ele não estava mais lá. Mas eu ainda conseguia sentir o cheiro da fumaça do cachimbo que ele estava fumando. Bom, ali naquele momento eu já estava praticamente pra fora da mata. Terminei de sair dela e antes de passar em casa, eu fui no endereço que ele me passou. Quando cheguei lá, procurei pela tal de Simone e falei, olha, eu encontrei um senhor na mata e eu estava prestes a cometer suicídio. Ele me salvou e pediu que eu viesse aqui. E o resto, Liandra, foi maravilhoso. Dali em diante, a minha vida mudou. Eu passei a compreender que todos os meus problemas, que nenhum remédio funcionava, na verdade eram problemas espirituais. Por isso nada dava certo, sabe? E assim, graças àquele homem, depois disso tudo, eu comecei a ter paz na minha vida. e tenho essa paz até hoje. Eu frequentei aquela casa de Umbanda, que foi aonde o endereço que ele me passou deu. E eu frequentei lá durante muitos anos, até que eu precisei de me mudar da cidade por conta do trabalho dos meus pais. E esse foi o meu relato, Liandra, do dia, que um caboclo da mata me impediu de cometer suicídio. Eu adoro assistir os seus conteúdos. Eu achei o seu canal recentemente no YouTube. Um grande beijo, muito sucesso, minha querida. Ó, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, eu adoro esse tipo de conteúdo, ver, de relato. É um conteúdo também, né? Mas esse tipo de relato que, ai, acaba tudo bem, sabe? Ninguém foi ferido, deu tudo certo. Igual ele só terminou com um pescocinho arranhado, né? Mas o que é um pescocinho arranhado é diante de tudo isso que aconteceu. E, gente, eu fico muito feliz. Sério mesmo. É igual quando eu tô assistindo algum caso de caso criminal e a Jaqueline Guerreiro começa a falar, tipo, ah, ela diz que o cativeiro foi assim, assim, assim. Aí você já sabe que a pessoa tá viva, que ela saiu do cativeiro. Eu amo. Então, tipo, quando o relato termina bem, eu também gosto muito, sabe? Sem ninguém ferido, tudo deu certo. Ai, pra mim, é maravilhoso. Mas, enfim, ó, muito obrigada por ter enviado. E agora vamos pro próximo. Nosso próximo relato se chama Um Presente de Eri. Li, resolvi te mandar esse relato depois de um vídeo que eu vi seu no TikTok sobre não aceitar presentes de Eri caso você não queira engravidar. Quando eu comecei a frequentar o terreiro, eu nem imaginava ter filhos. E muito menos sabia dessa história sobre presentes de Eri. Bom, em uma gira que eu fui, um Eri acabou me dando um doce. E eu aceitei. Eu não sou muito de comer doces, mas eu fiquei sem jeito de não aceitar. Achei que poderia ser uma grande ofensa, sabe? Então, acabei aceitando. Lembro que a minha amiga até brincou e disse É amiga? Cuidado, hein? Isso aí, ó, significa que a cegonha vai te trazer algo. Falou assim, brincando. E eu até brinquei também de volta, falando Ah, fulana, já tentei de tudo. Nessa época ali, eu tava com 34 anos. Além de que já tinha passado da idade de ser mãe, segundo alguns médicos que eu fui, desde nova eu já não poderia ter filhos. Como eu e meu marido tentamos diversas vezes engravidar e não tava dando certo, eu tive que procurar médicos. E o problema era eu. Segundo os médicos que eu fui, que não foi só um, e sim vários, pois a nossa vontade de engravidar era tremenda, eu tinha um problema, então eu não conseguia segurar gravidez. Era como se meus óvulos fossem fracos, assim, eu nunca entendi muito bem. Mas era basicamente isso. Porém, depois que eu recebi esse bendito presente, tudo mudou. E assim, como eu não podia engravidar, acabava que eu e meu marido não usávamos proteção, porque não tinha como vir criança. Porém, mais ou menos uns três meses depois que eu aceitei o tal presente, eu comecei a sentir uns injuros. que, sei lá, eu nunca tinha sentido antes. E aí eu estranhei. E eu fiquei, ai, não é possível. Porque antes, Leandro, eu nunca tinha chegado a nem conseguir engravidar, sabe? Nem, tipo, pra, teve aborto espontâneo. Não, eu não cheguei nunca a nem ter uma gravidez. E aí eu fui, fiz um teste de farmácia, e o teste deu positivo. Eu achei muito estranho, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo poderia ser um falso positivo, e na verdade eu tava com algum problema no útero. pois todos os médicos que eu fui tinham dado certeza que eu jamais engravidaria. Decidi, então, fazer um exame de sangue, e aí veio a confirmação. Eu realmente tava grávida, e de três meses. Assim, eu tava muito eufórica, só contei pro meu marido, pra minha mãe, pra minhas irmãs, e pedi que todos guardassem segredo. Que eu queria esperar, fazer pelo menos uns seis meses, porque eu tava, assim, com muito medo de acabar acontecendo alguma coisa, e eu vinha perder o bebê. Bom, foi ali, passou os três meses, passou o quarto, o quinto, veio o sexto. A barriga começou a crescer, não dava pra esconder muito mais, então eu contei pra todo mundo. Inclusive, pras pessoas do terreiro. E contei pra eles, né, que eu tinha aceitado o tal presente de Eri. Bom, Leandra, meu presentinho tá aqui comigo hoje, é uma graça, uma menininha. E até hoje, eu fico boba com essa história. Sério mesmo. Eu não podia engravidar, Leandra. Todos os médicos falavam que não podia, de jeito nenhum. É, bom, hoje em dia, eu tomo muito cuidado, pois eu não penso em ter mais filhos. Queremos ficar somente com a nossa menininha, porque dá muito trabalho. Inclusive, eu nem imaginava que dava tanto trabalho assim. Mas, enfim, assistindo o seu relato, lembrei disso que aconteceu comigo, e não podia deixar de vir e contar essa história pra você. Um grande beijo, muito sucesso. Ó, um beijão. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, que legal, né? Tipo, não podia engravidar de jeito nenhum. Aí vem o Ere, não, você vai engravidar? Sim. Toma aqui um docinho. Ai, que legal, gostei muito. Ó, muito obrigada por ter enviado o relato, tá? E, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, um grande beijo a todo mundo que tenha ficado até o final do vídeo, a todo mundo que tenha enviado os relatos. Eu fico muito grata quando vocês enviam os relatos, porque eu fico me sentindo muito querida, tipo, ai, a pessoa tirou um tempinho pra poder enviar uma história dela. Então, assim, eu fico muito feliz. E eu espero muito que vocês estejam gostando dos relatos, tá bom? Ó, mais uma vez, um grande beijo a todo mundo. Tchau, tchau, e até os nossos próximos relatos. Tchau,